É, gente, de verdade, eu não imaginava que eu faria uma coisa dessa. É, foi uma coisa bem feia, de verdade. É, eu sei que eu fiz uma cagada. Mas, o seguinte, gente, hoje eu tô aqui pra reagir esse vídeo, pra explicar pra vocês o que aconteceu, porque esse dia, gente, sério, eu não sei por que eu fiz isso, eu acho que eu caguei tudo, Ana Júlia, eu acho que eu piorei o que tava estragado. Exatamente, eu acho que você cagou em cima da cagada. Exatamente isso. Gente, de verdade, eu nem tenho palavras pra falar o que aconteceu nesse vídeo, mas hoje a gente vai reagir tudo isso. E eu vou explicar pra vocês o que aconteceu nesse dia, porque esse dia tava tudo dando errado. Sabe aquele dia que não é pra você? Ai! Meu Deus, Ana! Que organização! Ai, tá até aqui, ó, até aí. Mano, a gente tá muito, muito... Nossa, tá, vai bem. Mas hoje a gente vai reagir esse vídeo aqui, e aliás, eu queria saber o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Ah, mas isso vai ser pro outro vídeo. Ah! De novo, cara! Esse vídeo já passou um vídeo triste, tá fazendo um vídeo, meu Deus, gente! Eu tô passando mal, minha barriga. Minha barriga tá começando a doer, juro. Muito, muito, muito. Mas tá, para de repetir tudo o que eu tô falando! Como você sabe essa coisa que eu tô falando? Para com isso! Eu não tô gostando disso! Para! Quando começa! Eu tô surtada! Eu tô surtada, eu tô surtada! Mas enfim, gente, ultimamente eu tô levando infelizmente hate. De verdade, a primeira vez que eu tô levando hate, eu nunca tinha levado hate, mas eu tô levando hate por um motivo, tipo, não tem nada a ver. Tipo, que as pessoas não conseguem entender. Exatamente. Por trás, entendeu? Mas hoje eu vou reagir esse vídeo e vou explicar pra vocês. Mas esse dia aqui, gente, sabe aquele dia que, tipo, não é pra você? E esse dia eu me explodi pro Vini. Tipo, a única pessoa que eu não queria ver no dia era o Vini, porque eu já tava muito estressada com as coisas que estavam acontecendo. E eu me estressei com o Vini e com minha mãe também. E assim, pra quem me conhece muito bem, sabe que eu nunca ia tratar os dois assim. Mas enfim, eu quero reagir esse vídeo, porque esse vídeo aqui, gente, eu bato a porta na cara do Vini. Não, e outra coisa, não é nem só esse vídeo não, né? É, tem o da Stephanie. Caramba, eu nem tinha visto isso. É! Eu não tinha visto isso. Real. Mas enfim, eu vou reagir esse vídeo aqui pra vocês e vou explicar mais ou menos o que aconteceu nesse dia. Mas é mais ou menos isso. Esse dia não era pra mim. Esse dia aconteceu um monte de coisa. E foi me estressando, foi me estressando e foi chegando a noite. E a noite eu queria ter um momento sozinha, eu queria ficar só eu. Mas o Vini, ele chegou em casa. Aconteceu o que aconteceu. E você acabou meio que descontando nele, né? Exatamente isso. Não é legal isso, mas que bom que você entende o seu erro. Então assim, eu sei o meu erro que eu fiz. Eu sei que fui... Confesso. Eu sei que fui muito estúpida. Eu confesso isso. Mas... Eu vou explicar pra vocês, porque algumas pessoas não entendem isso. É... Normal, tudo bem. Eu vou explicar pra vocês agora. Tipo, infelizmente, a gente não consegue literalmente mostrar 24 horas do nosso dia. É, eu queria muito. Eu também queria. Eu queria dormir com a minha câmera pra vocês verem como que é também, né? Pra vocês terem uma noção. Eu tô morando no banho. Tô brincando. É, já é demais. É, já é demais. Mas não tenho como ter uma câmera 24 horas na minha mão, entendeu? Mas eu vou explicar mais ou menos pra vocês tudo que tá acontecendo. E bora lá. É, galera. Partiu pra esse vídeo. Vamos reagir a esse vídeo. Vou explicar um pouquinho pra vocês, mas eu esqueci de falar pra vocês. Mais uma coisa que eu quero mais ver é os comentários desse vídeo. Então, eu vou ver só umas partes e depois eu vou ler os comentários o que eu quero mais fazer nesse vídeo. O que eu quero mais fazer nesse vídeo, tá entendendo? Eu quero ver mais comentários. Eu quero saber o que vocês estão falando de mim. Eu vou lendo nos comentários e vou explicando pra vocês cada coisa, tá bom? Porque todo mundo tá me chamando, tipo, mimada, criança, um monte de coisa. Sem maturidade. E eu vou explicar todas essas coisas pra vocês. Eu vou explicar agora, porque agora eu quero ver o vídeo. Então, marcha. Bom, gente, é... Eu espero que isso funcione. Gente, de verdade... De verdade mesmo. E, gente, de verdade, eu não tinha visto esse balão. Não tinha visto esse balão. No dia que o Vinílio foi em casa, eu não tinha visto esse balão. Desculpa pra vocês. Não vi. Não vi real. Aí é na casa dos Anel. Aí é a casa dos A. Não sei o que que tá fazendo na casa dos A. Na verdade, ele... Eu acho que ele mora lá. Na verdade. Você mudou pra casa dos A, na verdade. Todo dia que ele tá lá, na verdade. Todo dia que ele tá lá. Porque eu e o Vinílio, a gente não tá conversando muito. Não como antes, né? A gente nem se fala. É semana aqui. Semana passada a gente nem conversou. E... Não tem o que eu conversar com ele. Mas toda vez que a gente conversava, ele sempre tava no ZA. Meu, eu quero ver o que que tá acontecendo aqui. Porque é que eu acho que ele só tava falando com o ZA. Tipo, normal. Pedindo conselho. Não sei se tá pedindo conselho, mas ele só tá conversando de boa. Eu quero que ela me ouça. Só que ela não vai dar essa oportunidade pra mim. É a Kim. Sente, calma. Vai um pouquinho mais a frente. É a Kim. Vamos falar pra essa parte, não quero ver essa parte. Porque aqui, o ZA, não tá falando nada com nada. Mas minha over. Mano, de verdade, esse balão... Quebrou seu coração, né? Ele quebrou meu coração, porque meu pai é maduro. Eu, Vinílio, posso entrar? Ai, meu pai. A pontufa. Que é isso? É pra mim? Não. Por que? Não, não sei. O que foi? É que eu não conheço ela. Eu não conheço a Kim. Sim. O que aconteceu? Tá bom, não vou falar nada. Você viu o que ela falou? É pra mim? Para, na Júlia. Ela fica colocando coisas na minha cabeça. Ai, eu fico mais louca ainda. A gente não sabe, mas às vezes é porque eu não conheço ela. Eu não conheço. Ela tem até piolho. Vamos ver o vídeo. Vamos ver? Não, não, não sei. Posso sentar aqui? Tá com o tempinho? Eu preciso tomar ideia. Acho que ele meio que vai pedir um contê-lo pra uma menina. Ele fechou a porta. Ela já fez isso. Aí, ó. Ele fechou a porta com a menina dela. Eu prefiro, gente. Nesse momento, eu acho que você vai ser boa pra eles. Mas ela namora, namora. Não precisa. O que eu amo? É o seguinte. Mas ela tá com os belos namorados dela. Mas é bem diferente. Porque, assim, eu e ela disse, eu nem namoro ainda. Tá. Mas a gente tá... A gente sempre, tipo... Eu tenho certeza que ela me ama e eu também amo muito ela. Só que, tipo, aconteceu umas coisas esses dias e, tipo, assim, ela não me dá a oportunidade de conversar com ela. Ixi. E, tipo, de me explicar o que aconteceu, é... De falar pra ela o que aconteceu realmente, sabe? Ela, tipo, simplesmente tá tirando as palmas. É, eu acho que é isso mesmo. Tipo, eu acho que ele vai pedir conselhos pra ela. Uma menina. Ela é mulher. Ela sabe de tudo. Exatamente. E uma mulher pensa assim, menina, tudo. Então, acho que foi isso. Também imagina. E ninguém vai falar comigo. E aí? E eu não sei o que eu faço. E aí você acha que, tipo... E eu comprei esse balãozinho pra... Pra levar pra... Ai, mas... Afinal, tipo assim... O que que aconteceu? Você não tá se falando ou tu vai chegar assim com o balão? O que que tu tá pensando? Como assim você fala? O que que tu tá pensando? O ataque dela é muito bonito, né? O ataque dela é perfeito. É o de São Paulo? O que que tu tá pensando? Gente, se é de São Paulo, que eu saiba... Ou é de Santa Catarina, de algum lugar. Porque tu que tá pensando. Ou é escrito Rio Grande do Sul. O que que tu tá pensando? Tá, ela tem que estar aqui bonito. Eu não sei. Eu não sei de onde que é, gente. Vini, tipo assim... Ah, mas eu não vejo isso como uma humilhação. Não, lógico. Porque tu vai atrás da pessoa que tu ama, que nem tu me disse. Mas se ela não ceder, não quiser, também, tipo, é isso que eu tô falando, entendeu? É, eu não quero pensar isso. Mas... Eu sei lá, eu tô com muito medo. Tá, mas o que que realmente aconteceu? Você fala entre eu e ela? É. Ah, tipo, esse dia teve o aniversário do... Ah, não. Essa parte eu já sei. Tipo, ela tá explicando... Ele tá explicando meio que pra ela o que aconteceu. E, gente, uma coisa que eu penso, ó. Um cara lá, que é o Ed. Pera aí. Ou, ou. Deixa eu falar, ó, Vini, pode gravar um story contigo? Aí eu peguei, claro, né? Vamos lá. Aí, tipo, a Stephanie... Nessa parte, o que que eu penso na minha cabeça? O Ed chamou eles pra gravar um story. E o Vini, ele sabe que eu não gosto da Stephanie. O Vini sabe. O Vini sabe porque ele sabe de todas as coisas que a gente já aconteceu. A gente, tipo, nunca expôs tanta coisa que acontece na nossa vida. Porque eu não gosto de expôr tudo que acontece. Mas vocês sabem, eu gosto de tudo que acontece na minha vida. E o seguinte, o Vini, ele já sabe que eu não gosto da Stephanie. A Stephanie, ela já apareceu em casa com o Vini. O Vini trouxe a Stephanie na minha casa. É, a Stephanie ficou de biquíni na minha casa. Tava meu pai, tava minha mãe, tava meus irmãos. E assim, meu pai ficou do lado da Stephanie. E, ó, seguinte. A piscina tava verde, entendeu? Tipo, não tinha como entrar. Não tinha como entrar naquela piscina nojenta. E, aliás, tava de noite. Não tava fazendo sol. Porque tava de noite, entendeu? Então, foi desse dia que eu comecei a ter um ranço dela, entendeu? E teve uma vez que... E teve uma atitude que ela fez também, que... Agora que eu lembrei. Que uma vez ela, tipo, empinou a bunda, tipo, aqui nele, entendeu? E ela tava de biquíni, lembrando. Ele tava, tipo, de calcinha, assim, sabe? E uma vez o Vini, ele foi na casa dela. E ela estava de calcinha sutiã. Mentira. Juro. Eu não soube que dessa. Então, por isso que eu não gosto dela. Porque ela é muito... As atitudes dela... As atitudes dessa feia pra mim. Tipo, por isso que eu olho pra ela e falo, mano, não quero vocês dois juntos. Se a gente chame na puta, assim, se fica com ela, não ficou. Eles nunca ficaram. Eu acho. E vou ter saído, né? É, eu acho. Ou pode... Não sei, né? Mas eu acho que o Vini nunca ia me trair. Eu também acho que não. Não, eu acho que o Vini não. Mas uma coisa, o Vini falou que... Ai, eu acho que a Leandro teve confiança. Gente, não tem nada a ver. Não é questão de confiança. É que, tipo assim, se a gente deixa vocês, nossos namorados, vão dizer, ir na balada, por quê? Porque a gente confia, ainda mais balada. Exatamente. Não mais balada. Porque, tipo, balada pra uma pessoa mais solteira, pra dar uns beijinhos ali. Isso. Isso que eu acho que é mais balada, assim. Então, a Ana sabe que eu não sou ciumenta. Todo mundo sabe que eu não sou ciumenta. Mas é. Exatamente. E uma coisa. Avisar. É. Exatamente. Avisar. Eu tenho certeza que... O Vini não me avisou que ele tava com a estética. Isso. Eu tenho certeza que se tu tivesse avisado pra ler, a Leandro não ia ligar. Até porque ela foi chamada, o Vini chamou ela. Mas eu não quis ir. Mas eu não quis ir. Mas deixou ele ir. Entendeu? Então é isso. Não é questão de confiança. A gente deixa livre. Porque querendo, não pode prender também, né? Não é mãe, pai pra ficar prendendo. Segurando a criança, coitada. Então a gente quer ver isso. Mas, é, tipo, a Ana sabe, todos os meus amigos sabem que eu não sou imatura, eu não sou criança. A única pessoa que eu não gosto que o Vini esteja é com a Stephanie, com outras meninas, com a Ana Júlia, com a fulana, com a ciclana. Eu não me importo, porque eu sei da atitude das minhas amigas, ou das minhas colegas, ou do Vini mesmo. Eu sei. E não das pessoas. Então, fica suave. Só que da Stephanie, não tem como não, ela é muito atrevida. E eu até esqueci de falar pra vocês, mas, porque a gente comentou de outro assunto. Mas, lembrando, o Ed chamou a Stephanie e o Vini pra gravar um story. Se o Vini tivesse um pouquinho de consideração por mim, ele ia falar, não, não vou gravar esse story. Porque se a Letícia ver esse vídeo, a gente vai brigar. Ela não vai gostar de ver, ela vai ficar mal de ver esse vídeo. E dito e feito, ele poderia ter falado só pro Ed. Ou até só avisado você. É, tava ótimo, tava ótimo. Ó, gravei um vídeo com a Stephanie, tava ótimo. Então, tipo... Ele ia ter me falado, só que eu vi pra um cara que apareceu no meu WhatsApp. Do nada. E, tipo... Ah, não sei, não é normal, não. É bom, na pessoa que você gosta, é bom você ficar sabendo das coisas pela boca da pessoa. Exatamente. E não pela outras pessoas, porque eu já passei muito por isso. Já, de várias pessoas descobrirem coisas que eu fiz pra elas, e elas descobrirem por boca de outras pessoas. Exatamente. Então, é horrível. Então, o Vini podia ter chegado só no Ed e falado assim, não vou gravar isso, por consideração da lei, porque ela não gosta dela. Só isso. Mas vamos terminar de ver aqui o vídeo. Se não gostar. Mas é isso que eu penso. Os dois erraram. É, os dois erraram. Eu sei que eu tô errado. E a Letícia, tipo, ele gravou o story, eu dançando, a Stephanie atrás de mim, e ela viu isso. E, tipo, ela literalmente, ela não esperou eu explicar o que aconteceu. Ela não te deu a oportunidade de se explicar. E é isso que eu penso, entendeu? E é isso que eu vou tentar fazer hoje. Eu vou lá e tentar conversar com ela. Você acha que vai dar bom? Eu acho que vai. E, tipo, tem chance dela ficar de boa se ela souber da verdade, né, do teu lado também. Porque, tipo... Mas, enfim, acho que foi igual o nosso alô, um conselho de mulher. É, conselho de mulher. Só mais um garoto na vida dela. Nada a ver, Vini. Juro. Ai, que dólar. O quê? Eu só sou um garoto na vida dela? Gente, eu amei o Vini de um jeito. Pelo amor de Deus. De verdade, eu amei o Vini. Eu já tive dois relacionamentos. Eu namorei duas vezes. E o Vini, eu acho que foi a pessoa que eu mais... Não, eu acho não. Tenho certeza absoluta que foi o cara que eu mais amei. Tipo, foi muito intenso, cara. Meu Deus. Real, foi muito difícil. Mas, enfim, quem ama a Vanessa? Obrigado, tá? Se eu precisar também, não tá forte. Fique tranquilo. Boa sorte. Ai, meu Deus. Eu chego em casa. O balão se me engano. Boa hora de saber a verdade. O que vai dar tudo isso que vem acontecendo entre mim? Mano, esse balão, velho. Ele levou embora? Não sei, eu não vi esse balão. Eu escutei ele de casa. Não tem tempo. É. Porque, como eu sempre digo, por mais que ela tenha entendido errado essa história, eu acho que eu mereço uma chance. É. Oi. Oi, tia. Tudo bem? Tudo bom? Joia. É. Você tá bem? Claro. Você tá bem? Eu tô bem, e você? Tá frio não, mocinha? Ah, um pouquinho, né? É. Esse dia, eu tava muito mal. Eu como eu falei no começo do vídeo. Eu tava muito mal com algumas coisas que tava acontecendo. Tava tendo o vinho no meio. Porque eu odeio brigar. Não gosto de brigar. Briga pra mim. Não fortalece nada. E só atrapalha. Não resolve nada. Não resolve nada. Só atrapalha. Eu e ela não brigam um monte. Para com isso. Fica quieta. Por favor. A gente paga pra sua amiga e você fala essas coisas. Para. Mas é coisa muito boa, gente. Vai. Mas, enfim, gente. Mas não é pra falar pra todo mundo que eu tô te pagando pra você ser minha amiga. Tá bom. Não sei se vai. Mentira, é contrário. Mas, seguinte. Esse dia, eu tava muito mal com algumas coisas que estavam acontecendo. Vida pessoal. Ou na internet mesmo. Porque a internet é difícil de conviver. É difícil de lidar. Mas tá bom. Eu amo trabalhar. O que eu faço. Mas, é o seguinte. Não é isso que eu vou falar. Esse dia, gente. Esse dia. Sabe o dia? É o dia que dá tudo errado pra você. É, fala um dos motivos. Eu fiz uma prova que eu levei dois pontinhos. Na verdade, eu não fiz uma. Fiz duas ou três. Nossa, nem lembro. Eu acho que foi até mal. Eu acho que foi três mesmo. Mas, fui mal nessas provas. Porque, como eu não tô bem, eu não consigo estudar pra entender. Então, minha cabeça fica em outro lugar. É, fica a minha. Fica em outro, outro planeta. Entendeu? Fica no mundo da maoneozinha. Maionese. Maionese. Mas, enfim, gente. É, esse dia foi tudo B.O. E eu estudo de manhã. Então, eu já dei B.O. de manhã. Eu acordei tarde, quase perdi a prova. E, depois, eu fiz uns negócios. E eu não vou comentar aqui. Um dos motivos também. Banco. Que eles se terminam. Banco. Eu... Mas, coisas pessoais, como eu falei. Isso é coisa pessoal. E teve outra coisa que é... Blá, 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 blá. Sim. É. Então. Mas, enfim, gente. Vamos começar aqui. Mas, esse dia não foi um dos melhores dias, sabe? O dia. Então, foi o dia. E... É isso. É... Aí, eu cheguei à noite pra descansar. Aí, chega o Vini. Aí, eu me explodi com o Vini. Porque a gente tem que ficar sozinha, né? Exatamente. Eu queria um momento. Só eu. E aparece o Vini em casa. Entendeu? Aí, errou tudo. Me explodi com ele. E deu nisso. Não que deu. Nossa. Desença. Ei, tia. Você acha que... Que lindo. Você acha que ela vai gostar? A cara só sabe. A cara só sabe. Porque a minha mãe, gente. Ela já sabia de todo o robo, né? Desse dia. Olha lá. Foi um sim? Não sei. Senta. É lindo. De verdade. Então, tia. É o seguinte. Ai, tem mais uma mágoa. Meu pai é mágoa. Hoje eu vim, tia, pra literalmente saber do tudo ou nada. Entendeu? Porque... Mas, todo esse horno que a gente tá passando, eu acho que também eu mereço uma chance. Claro. Senta, senta. Eu não sei se... Se ela vai me dar essa chance que eu quero. Então, só eu conversando com ela pra saber, né? Vim, de verdade. Vim, de verdade. Eu... A Letícia tá lá em cima. Você sabe... Ai, meu Deus do céu. Você avisou ela? Não! Eu não falei nada. Eu, literalmente... Você não me disse de nada assim? Ah, tia, na verdade, hoje é tarde. Vim, né? Eu acho que se o Bini tivesse me mandado uma mensagem, eu ia falar pra ele não vir. Eu ia falar, Bini, não vem. Por isso que eu acho que... Porque eu não estou bem e ele tá com um monte de coisa. Não vem. Enfim, eu acho que se ele tivesse falado isso, nada disso teria rolado. Ajuda pra eles, porque pra ela ser menina, né? Eu achei que ela poderia me ajudar melhor. Sim. Aí foi isso. Eu deixei de vir aqui pra conversar com ela, né? O que você acha que eu faço? Ai, tem que tentar. Só que você conhece a Letícia, ela é cabeça dura, ela é teimosa, ela não escuta ninguém. Ah, pronto! A Letícia é essa, né, gente? Cateada. Sim. Mas tem como, mas eu também cateada. E a gente precisa ser uma pessoa dos dois lados. Sim, literalmente. É o que eu falei, tipo assim, ela não precisa... É bonito, né? Você é, porque pra mim não é tão. Que bom que não é, né? Ah, que bom, né? Nossa, e tu? Não, eu só achei bonito o olho. Tem, sei lá, eu queria me escutar. Que bom, né? Mas eu só queria me falar o que aconteceu. Porque, tipo assim, já contei toda a história pra todo mundo e, tipo, eu não tive a oportunidade de chegar nela e falar, ó, foi isso que aconteceu. É que a Letícia é assim. Quando ela tá de cabeça quente, ela prefere se afastar, sabe? O que você falou? Quando ela tá de cabeça quente, ela prefere se afastar. Literalmente foi o que aconteceu nesse dia, de que você queria, na verdade, passar na dela e se isolar do mundo. Exatamente, mãe, bate a mão. Mas, enfim, eu vou arranjar lá no quarto. Ela tá lá no quarto. Quer tentar? Ai, tia, eu acho que é o que resta eu fazer. É tentar, né? Mas eu vou falar pra você ir direto lá, porque se eu avisar que você tá aqui embaixo, coisa assim, ela... Vamos ver como que foi, um pouco. Vamos ver, vai, posso passar mais? Tá, mas pode, pode pular. Olha lá. E que é essa mãe que eu vi? A gente vai sair de casa. Mano, esse balão, gente, de verdade, eu não tinha visto. Entendeu se você vai ser amalecido do coração? Acho que sim. Você pode segurar pra mim, tia, por favor? Ai, ele deu o balão pra sua mãe. Por isso eu disse que não gostei de ver, porque ela deve ter ficado no canto, ó. É mesmo. Ó, a tia ficou ali do outro lado, eu acho. Chega, gente. A gente devia ser do FBI. Eu, né? Não, mas eu também. Tchau. Vai, né? Ai, que bonita, eu não consigo ver isso. Filha! Filha! Nossa, era eu! Você assurtou, meu, né? Não era o senhor. Mano, parece que entrou um bicho em mim. Não, não é assim, você não sabe nada. Filha! Eu pensei que ele chegue em casa e ele apareceu em nada, não. Você precisa conversar, Letícia, não é assim? Letícia! Mãe, eu não quero conversar agora, eu já falei. Mas parece que entrou um bicho em mim, velho. Credo. Credo mesmo. Isso assim? Ah, só quando eu tô esforçada. Depende, muito difícil. Quando você precisar, você fica menos, eu fiz isso, não fiz isso. E você deixou ele entrar, meu? Ué, filha! Não é assim. Mas eu não vi, ó, como vocês viram, eu não vi o balão. Tipo, você olhou pra cara do Vini. Eu só olhei pra cara do Vini e deixei a porta na cara dele, mano. Então assim, eu sei que isso... Ai, esse balão. Mas eu sei que isso, eu não pareço não, porque tô vendo agora e vi que, pô, ridículo isso. Ai, filha... Você vai expulsar ele agora de casa. Não. Eu acho que isso foi um aprendizado. Por quê? Porque às vezes a gente precisa fazer pra ver que isso é feio, pra gente aprender e não fazer de novo. Que eu olho isso, eu vejo e não repito mais. Olha, eu não vou expulsar ninguém de casa, não, que essa não foi a educação que eu te dei. Nossa, eu briguei muito até a minha mãe, quando ele foi embora. Nossa, ela brigou muito. Tia. Vinicius, vai embora agora, sai da minha casa. Se você não expulsou, eu tô expulsando. Filha, não é assim que se resolve. Mãe, não tenho... Será que eu posso conversar? Filha. Fechei a porta na cara dele, não. Tia. Ah, desculpa. Tia, você não tem culpa. Desculpa. Tá bom. Eu... Eu acho que já deu esse vídeo. É, eu acho que já tá bom. Eu quero ver... É que eu, tipo, eu tô vendo pro pessoal ver junto comigo. Mas é que eu lembro dessa cena, eu vivi isso. E agora eu quero ver os comentários que estão falando de mim.